Não, Fernanda, você vai ter que calma. A cabana, vou montar. A cabana. Opa! E aí, Magó, gostei dessa peita, hein? Opa! Não, não tá acabando aí, Chiquinho. Ei, Gustavo! Aquele lado, Fernanda, deu braço. Ei, Julinha! Cansada? Oi, Juninha. E aí? E aí? Que joia. Tá boa. E aí, menina? Ei, menina! Tá bonita! Ó, como é que ela tá bonita! Dá um abraço aqui. Tá boa? Ei, meu gato! Tá bom? Ó, abraço a favor. E aí, Juninha? E aí, meu cabelo lindo? E você, cabeção? Você vai te dar a alimentar certinho que horas? as barrigas... Vão, hein, Brás? Aqui, ô, tio? É, cara, eu te mostro. O que eu consegui, meu Deus é hoje, que é ruim. Os dois do braço. E assim, hein? Tota de presente. Será que o meu tá aí? Beleza, hein? Olha o pedacinho da pedela. Tá bonitinho, né? Hã? As duas barrigas. Gente... É de novo. Desculpa. Vou botar a barriga na pedela. Vamos lá. Toma, vai vir aqui, barriga, 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 barriga. Gente... E essa é a minha bela? Gente... É, graças a Deus, eu vou botar uma cabrinha de brinquedo lá em casa. Começou, come na barriga. Começou, come na barriga. Não, vai gostar do meu em casa, tá? Vamos ver o pior. Olha o barulho. Olha o barulho.